Zerei esculhambones, manos, isso mesmo, cheguei, e zerei duas vezes, né, porque você tem que zerar a história, você tem que pegar o nível chefão, e eu não só peguei o nível chefão, tá, como eu peguei o nível chefão 7, né, então eu já fiz 7 níveis de chefão, né, e o verdadeiro final é quando você chega aqui, tá, não é quando você zera a história. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o endgame do jogo hoje, as mecânicas do jogo, o que acontece depois que você zera, porque aí entra um rank global, aí entram missões PVP, então agora que o jogo começa de verdade, certo? Mas já vou tirar o elefante da sala, é um jogo, mano, vocês sabem que eu dou nota de 0 a 100, pra mim é um jogo nota 60, não recomendo, não acho que ele vale o valor dele, mas mesmo assim eu me diverti. Se vocês quiserem que eu faça um review do jogo, eu faço, e quando entrou essa mecânica do endgame do jogo, eu me distraí, porque ontem eu joguei até umas 11 horas da noite, e aí eu ia parar, e eu zerei a campanha para parar, mas cara, eu fui até as 2 e meia da manhã, fazendo as missões do endgame, que são bem legais, tá bom? Mas, vamos então falar sobre isso, como eu falei, se vocês quiserem um review depois eu trago do porquê que no final das contas eu gostei, mas porquê que eu não recomendo, tá? Não acho que é um jogo que vale o valor dele, resumidamente, mesmo com essa mecânica de endgame, acho que ele poderia ser um grande jogo grátis, né? Mas, enfim, vamos falar sobre isso depois, agora eu vou explicar as mecânicas do endgame sem muita enrolação, tá? Primeiro de tudo, você vai liberar um novo mapa do Leme, tá? Que é esse mapa aqui, ó. O que que é a mecânica mais legal? A partir de agora, depois que você termina, aliás, e não só depois que você termina o jogo, tá? A campanha acaba do nada, aí você faz uma missão aleatória, a campanha acaba, não tem um final do jogo no fim da campanha. Porém, quando você chega no nível do chefão, né, 1, aí o jogo acaba, tem até cutscene final e tal, né? Que o seu personagem sentado num trono, enfim, zerar o jogo é pegar o nível de chefão, a campanha só serve pra dar XP, tá? Eu, inclusive, zerei antes o jogo, porque eu cheguei em chefão antes de terminar a campanha. Então, faça a campanha, porque as últimas missões dão muitos pontos, tá? E aí, então, foca na campanha, se você tiver algum navio de rank 8, você já consegue zerar. E aí, zera a campanha, que você vai ter bastante XP, vai faltar um pouquinho, você faz umas secundárias, pega o nível de chefão e começa o endgame. E o endgame é o quê? O endgame é baseado naquela mecânica de contrabando, mas, resumidamente, você vai liberar esse mapa aqui. Tá vendo esse mapa que ele tem um grande quadrante? E, ó, você pode ver que tem um preço ali, ó, 5 mil dessa moedinha do contrabando, certo? Quando eu gastar essas 5 mil moedas aqui, eu vou liberar essa região pra ser conquistada. E o que é conquistar uma região? De tempos em tempos, como vocês estão vendo ali embaixo, ó, a próxima oportunidade de conquista libera alguns postos pra gente conquistar, tá? E aí é uma batalha PVP-PVE, ou seja, quem for o último, quem sobreviver mais tempo dentro daquela área, durante um certo período de tempo, fica com aquela área pra si, tá bom? E aí, mano, eu já dominei 3 áreas, tá? Eu dominei essa aqui, a Fonderie Royale. E isso quer dizer o quê? Que eu pagando, eu tenho que ir lá e tenho que pagar em moedas de prata, eu produzo aquelas moedinhas especiais ali por hora, tá vendo? Então, ali embaixo aparece, ó, 26 por hora, só que eu posso, além de tudo, aprimorar essas bases, né? Então, você utiliza as próprias moedas que você fabrica com elas pra gerar mais, ou seja, você consegue criar uma rede infinita de geração dessa moedinha do contrabando, certo? Que eu esqueço o nome dela, tá? Que é a moedinha, aquela primeira moedinha de contrabando, tá? Então, ó, ali no canto da tela, você vê ali, ó, visão geral, vocês estão vendo, ó? Então, já me fala ali, ó, que eu estou fabricando 78 delas por hora, mas, ó, 0 de 18, 3 barras 76, o que que é aquilo ali? Porque, mano, você pode ver que o mapa é dividido em regiões, então a gente tem que dominar as regiões, conforme a gente domina as regiões, a gente ganha bônus. A gente tem que dominar as rotas mercantes, né? Então, o próximo que eu tenho que dominar é esse aqui, ó, mano. Eu perdi 3 vezes ontem tentando pegar, né? E aí, se eu pegar ele, aí eu tenho uma rota completa, tá vendo? Do contrabando, ó. E aí, a rota completa vai me dar muito bônus, então eu vou ganhar mais moedas ainda, tá? Então, resumidamente, o que você libera é isso. Daqui um minuto eu vou lá fazer essa missão, mas antes eu acho que dá tempo de eu mostrar pra vocês como é que é a sala de contrabando agora. Porque nela também entra uma nova mecânica, que é a mecânica de ranqueamento, tá? Então, como você... Ah, pra que eu ganho essas moedas, Patife? Você ganha essas moedas para comprar os melhores itens do jogo. Os melhores itens do jogo estão aqui no mercado clandestino, tá? E esse mercado clandestino a gente só compra com essa moeda que se chama Pesos Ocho, tá? Essas são os Pesos Ocho. Só que o que é apresentado pra gente também é uma outra moeda. Essa outra moeda se chama Soberanos. Então, tem o Peso Ocho, tem os Ochos e tem os Soberanos. O Soberano, o único jeito de você ganhar o Soberano é por eventos. Eu acho que no Passe também vai ter, tá? Então, aqui mantém o mesmo esquema. A gente consegue vir na destilaria ainda e fabricar o rum. Então, tem a nossa fábrica de ópio, mas também tem esses locais do mapa que a gente domina pra que eles fabriquem, né? Então, você ainda mantém esse padrão. O esquema é isso. O endgame do jogo é você ficar farmando esses recursos, fazendo encomendas e passando nas cidades que você dominou pra pegar o dinheiro que você rendeu. Ou brigando no PVP pra conquistar as próximas, né? E aqui a gente tem a visão geral do Império do Leme, que é aquele mapa que eu acabei de mostrar pra vocês, certo? Mas aqui ele também tem a classificação. A classificação mostra o nosso ranking no mundo, né? Então, o ranking global, como vocês podem ver, eu tô em 31.270. E ali do outro lado, a gente tem as recompensas, tanto sazonais quanto semanais. Então, daqui duas semanas, zero tem essas recompensas ali, né? Então, eu preciso pegar 1.200 do peso 8 pra rankear. Isso aqui, esse ranking é definido pelo peso 8, tá? Quanto mais peso 8 você pega, mais você sobe ali. Mas o esquema é o sazonal mesmo, porque ali, ó, quando eu tiver 10 mil, quando eu tiver 20 mil, eu ganho os novos níveis de recompensas, que são os soberanos, né? Então, a gente tem essas duas moedas agora. Liberou, como eu falei pra vocês, agora as dominações aqui na região, certo? Eu vou colocar no outro mapa, no mapa do Leme. E daqui você já consegue ver quantas pessoas estão participando de cada um. Então, por exemplo, não tem nenhum participante aqui e não tem nenhum participante aqui. Inclusive, essa é a minha dica. A princípio, como o seu navio vai estar mais fraco que o dos seus amigos, ó, esse cara aqui, por exemplo, tá fazendo uma carga rata. Isso aqui é player, tá? E esse cara aqui, ele pode tomar o PVP e a gente pode roubar os itens dele, tá? Mas, no caso, então, aqui, ó, eu tenho esse negocinho aqui que é muito perto. Então, seria muito bom pra mim pegar tanto esse quanto esse, né? Então, vocês podem ver que eu peguei esse longe ontem porque o PVP tava cantando. Então, eu vou pegar esse pertinho. Você daqui de cima mesmo, você dá entrar no evento e aí ele já vai considerar ali, ó, 0 barra 4 participantes, tá? E aí você tem já o Fast Travel. Ele muda de visualização aqui, mas eu nem vou fazer o Fast Travel, não. Eu vou normal mesmo porque é uma linha reta e eu até vou ver se tem gente no caminho dessa missão. Então, mano, é PVP. Então, você tem que tomar cuidado aqui com como você tá, o que você tá levando na sua carga e tal. Inclusive, eu nem olhei, né? Eu fui meio corajoso aqui. Mas, beleza, eu não tenho nada, não. Eu tenho uma arma que eu não quero usar, eu tenho um pouquinho de recurso, não tem problema se eu morrer e perder isso aí, não. Então, mano, marcamos aquele lugar. Qual que é o negócio? Como eu já tô com nível pra fazer isso e o jogo lançou ontem, ainda... Muita gente não tem, mas, cara, daqui a pouco esse negócio, o bagulho vai pegar fogo. Vamos ver até se vai ter alguém pra fazer o PVP hoje. Se não tiver, eu coloco algumas cenas do PVP. Eu gravei uma de PVP ontem. Não só gravei uma, gravei uma surra que eu tô vendo PVP ontem, tá? Apanhei muito de um gringo. Mas é aquilo, mano. No final das contas, né? O jogo, ele não é tão skill-based no final das contas. Ele tem um pouquinho de skill relacionado aí. Mas o negócio dele, claramente, é o... O RPG, né? O elemento RPG do jogo. É muito forte, né, mano? Nossa senhora. Eu tô tomando uma surra de alguém ali, ó. Porque eu não vou conseguir dominar essa aqui, não. Eu acho que... Essas de mar aberto são muito mais difíceis, pô. Porque, ó, tem... Na real, eu vou fugir dessa aqui. Porque essa aqui eu não vou conseguir, cara. Aqui essa região ficou muito agressiva, mano. Ó, mas é aquilo também, tá ligado? Ó, eu acho que esse cara aqui talvez entre o mesmo que eu. Não, já tem um participante na outra, ó. Então é o seguinte, ó. Já temos aí dois participantes nessa aqui. Não, apesar que tô só eu. Beleza. Eu vou esperar que esse brother talvez me ajude. Porque ele vai tentar matar aqueles navios ali. É, eu me dei bem no final das contas, hein. Porque é o seguinte, ó. Eu sou um participante dessa aqui. Certo? Essas muito pertas de Saint-Eitén, a galera aqui é muito, né? Pela posição delas e tal. Então, beleza, ó. Eu sou o único participante dessa aqui por enquanto. Isso é bom pra mim. Porque essa do lado aqui, por exemplo, que eu não mostrei pra vocês, ó. Ela já tem um participante lá, certo? Então já tem algum jogador naquela outra cidade ali. O que é um problema por causa da conquista. Eu vou trocar a câmera de lado aqui só pra vocês verem. Então, ali, ó. Tá. A conquista começa em 2 minutos e 20. Então ainda tem esse tempo pra outros jogadores entrarem. Mano, você tá brincando que tem outro navio? Nossa, mano. Esse... O Robinho, ele não faz ideia do quanto que ele tá me ajudando. Vou até me curar aqui porque é um minuto e meio antes do PVP começar. E aí eu vou tentar me... Me esconder por aqui, mano. Porque vai começar essa raid. Outra coisa. Tem nível nas raids, tá? Então, se você tiver na dúvida, né? Quando você coloca aqui... Ó, essa aqui, por exemplo, ela já tá nível 2. Essa aqui eu upei pra nível 2. Essa é nível 4. Isso, pelo que eu entendi, são os inimigos do PVE que aparecem. É o que definem isso aí, né? Eu tô focando bem nessas primeiras aqui, mais perto de Santa Etene. Porque depois você tem que fazer a rota coletando esses recursos, né? Então, não adianta também pegar lugares muito longe, certo? Começa daqui um minuto e meio. Então, vamos ver se alguém vai entrar. Mas eu vou fazer um cortezinho pra esse vídeo não ficar com um minuto e meio de eu parado. Mas, resumidamente, agora eu vou ficar parado aqui. E a hora que a bagunça começar, a gente vai... Meu Deus. É um barquinho de pesca? Deu até um pouquinho de dó, pô. Não vou atacar ele, não. Bonitinho. Então, é isso, manos. Então, resumidamente, eu já expliquei todas as mecânicas do endgame. É isso, tá? Além disso, obviamente, você tem as caçadas de criaturas, né? Dos navios lendários. E vai ter a temporada. A temporada parece que começa no dia 25 de fevereiro. Quando começar a temporada, aí é que vai começar... Ah, mano. Bugou esse bagulho da marca da morte. Nossa, a gente precisa arrumar isso urgente, mano. Isso é muito chato. É que o Leme fica colocando e tirando uma marca de morte na gente, ó. Quer ver que eu vou ter que jogar assim essa brincadeira? Eu vou ter que jogar a raid com esse negócio aí na tela. Não sei. Enfim. Então, manos, essa é a parada. Tá ligado? É isso mesmo. Mas esse bagulho vai ficar bugando o tempo inteiro. Ai, que insuportável esse bug. Mano, o jogo é bem medíocre, assim, né? É impressionantemente medíocre o jogo, assim. Eles precisam melhorar muito. Mas, enfim. Dia 25, né? Eu falei. Vem a temporada 1. Vem o passe. Eu acho que o passe vai ter um pouquinho desses soberanos também pra gente ganhar conforme a gente foi avançando. Fora que aí também vem as coisas do pirata lendário, né? Então, a gente tem aí... Bom, 5 segundos. Eu ia cortar. Acabei, fiquei falando, né? Então, vamos jogar. E eu já quero... Ó, começou a contagem. Quem tá dentro da área começa a ganhar aquela barrinha, certo? Ou seja, você ser o primeiro a estar em uma área dessas é uma vantagem, tá bom? Vamos ver o nível que estão vindo. Ó, mas aí é nível fraco, ó. Você tá vindo os níveis 5 ainda. Então, beleza. É, realmente é bem tranquilo. O que pega aqui é o PVP. A ideia... Eu não sei se é a torre que tá me atacando. Então, mano, por exemplo, como eu sou o primeiro agora, se rolar PVP aqui, eu não vou brigar. Eu vou só fugir, tá ligado? Porque eu já fui o primeiro, então eu já tô na vantagem nesse lugar aqui, saca? Ó, você vê que são os inimigos bem fraquinhos, né? Coloquei esses foguetes aqui. São bem difíceis de acertar, mas quando você acerta eles são bem fortes, né? Você não precisa derrotar nada. Só de você sobreviver aqui nessa área, eu já tô em 22%, tá vendo? É bem tranquilo. Mano, deu um pouquinho de sorte nessa hora que eu vim também. Cara, como vocês podem ver, é um farm muito bom. Tanto de infâmia, quanto de recursos nessa missão. Meu navio não tá pronto pro PVP ainda, tá? Inclusive, é o navio que eu praticamente fiz pra zerar a campanha. Que a ideia aqui realmente é que a disputa seja entre você e o outro jogador, tá ligado? Esses barquinhos viram um detalhe no meio da briga, saca? Mas ó, seguimos, 42% tranquilo. Então você vai farmando uma pratinha de boa, recurso, ó, comida, bala de canhão. É bem tranquilo, né? Quando você pega assim. Então, inclusive, fica a minha dica. Se você aí ruxar agora aí a campanha, né? Chegar aqui, esse é o jeito mais fácil de fazer. Não tendo o PVP, tá ligado? Você evita um problema gigante pra você. Olha, uma rajada destruiu um nível 5. Porque o PVP deixa essa aqui azeda, né? Porque você literalmente... A gente não tá lutando contra ninguém, se não contra outros jogadores, tá? Eu devia ter gravado antes de madrugada esse vídeo, mas é que eu fiquei jogando até de madrugada. Eu falei, vou acordar amanhã cedinho e gravo o vídeo, né? Só que aí eu não me liguei que cedinho não vai ter ninguém jogando, né? Então... E eu queria conquistar pra mostrar pra vocês como é que é, né? Porque senão eu poderia ter ido na outra também. Mas enfim. Eu achei que ia aparecer alguém aqui no PVP. Eu acho que deve estar quase acabando já. Segurei o máximo da cura possível, porque... Se aparecesse algum player... Você pode se mexer, tá? Você pode se mexer dentro dessa área. Você pode sair e voltar e tal. Só que se você sai da área... Sabe aquela saída temporária que a gente dá? Aí você perde tempo de conquista, né? Se você tá no PVP, irmão... Esses bonecos aqui, você praticamente ignora eles, tá ligado? Você vai só focar no cara do PVP. Só que eles ficam atrapalhando, né? Esses aqui. Então eles ficam no caminho. Eles ficam dando tiro. Eles ficam dando morteiro pra você gastar suas defesas, né? Mas assim, mano... Eu tô aproveitando aqui e tô grindando nível, né? Porque também é vantagem você ganhar níveis de chefão. Porque cada nível de chefão que você ganha... Você ganha um baú. E esse baú tem arma, né? Eu vou ter que me mexer só pra não... Só pra não azedar aqui pra mim um pouquinho. Senão eu vou começar a ser cercado, né? Mas como eu falei, a ideia aqui é só você realmente sobreviver, né? Você não precisa se preocupar com nada nesse momento aqui, tá ligado? Nossa. Nossa. Esse aqui é o Redor de Santo Tietchan. Que estão sendo muito brigados, tá? Nesse começo de Season. Ó, essa é a área que eu não posso sair, né? Se eu sair dali, para de contar, de avançar aquele tempinho ali. Que já tá em 89%, assim. Então, mano... O papo reto é que já praticamente é meu. Saca? Eu vou trocar pela auto só porque essa eu erro muito, mano. Mas eu preciso achar um morteiro bom também, né? Beleza. Conquista bem-sucedida. E aí, ó... Imediatamente a minha perseguição já cessa, tá vendo? Então agora essa região é minha. Eu vou começar a navegar na direção de Santo Tietchan, né? Agora a gente só vai ter outra conquista de leme, né? Daqui 18 minutos, né? Então tem o cronometrinho ali embaixo. Mas agora esse lugar é meu. Ele não produz nada até eu financiar essa fábrica, né? Então eu posso já pagar ali para financiar. Eu só posso fazer o Lotus Azul a partir de nível 4 da fábrica e nível 6. E como vocês podem ver, o aprimorar ali também custa, né? Então, por enquanto eu fabrico 25, meu depósito é 45. Então, dando uma aprimoradinha, ele já melhora e aí eu posso financiar a produção do rum, né? Vamos aproveitar que a gente já está aqui, então, no mar e vamos lá buscar o rum da Fonderie, né? Então a gente já vai lá. E vocês vão ver que só de eu pegar o rum que eu estou produzindo, eu já vou subir no rank, né? Eu não marquei, hein? Agora eu pinguei, né? Pinguei. Então vamos lá. E como vocês viram, né? Então a gente vai ali na briga tal semana. Farma muito. Eu estava chefão 7, né? Que nível que eu estou agora. Eu chefão 8, vocês viram? Então assim, mano, você upa muito rápido fazendo esse negócio, tá ligado? Porque eu acho que é aí que vai ser realmente o grande da temporada, né? Porque é muito inimigo para você matar. Fora que tem um PVP, que eu não peguei PVP nessa aí. Mas, mano, no final das contas, eu quero montar o meu navio nervoso para eu ir para os PVP e para eu amassar, né? A meta é amassar. Então a gente está construindo aí da melhor maneira possível, né? O nosso navio ainda. Não está 100% meu navio, não. Foi o suficiente para zerar a campanha, mas definitivamente não é o melhor navio para jogar o PVP. Eu gosto bastante da balista na frente. Eu acho que ela fica bem forte. E eu gosto dos morteiros laterais aqui. Mas eu não gosto muito, por exemplo, dessa que eu tenho aqui na direita. O torpedo eu ainda fico meio... Torpedo quando acerta, ele machuca. Mas acertar a torpeda é difícil para cacete, né? Enfim... E eu estou com um navio tanque, tá? Vocês devem ter percebido, né? Ai, gente! Juju voltou! Juju voltou! Já vou mostrar Juju para vocês. Aqui, ó. Colete o lucro. Você tem como vir e coletar o lucro. 51 pesos 8. Vamos ver se já vai atualizar o rank ali, ó. Normalmente, as vezes que eu peguei, ele atualizava o rank e já... Ondegou, assim. Mas dessa vez não atualizou. Não sei porquê. Já aparecia ali a tabelinha. Ah, você subiu no rank pirata. Bom, não foi o caso dessa vez, ó. Aqui tem mais um para a gente buscar. Ah, eu tenho que pagar... Deixa eu ver se está com produção rolando aqui. Tá, está com produção rolando. Está financiado por 35 minutos, né? Então, 35 minutos ele faz metade da produção dele. Ai, caceta! Como eu falei, eu não gosto desse meu canhão lateral. Quando pega é legal, né? Uma outra é melhor, o... O morteirão. Mais chance de acertar, tá ligado? 5, 6k de dano numa porrada também. É coisa demais. Agora a gente está dando 8k. Mas também tem isso, né? Depois que seu navio pega nível 9 ali, aí os itens bons que fazem diferença mesmo são só os que você compra com contrabando, né? Com o peso 8. Com o equipamento... Com o dinheiro normal. Agora já não tem nada muito melhor que eu conseguia construir, não. Mas a parte boa é isso. Conforme você vai ganhando nível, né? Você vai ganhando novos canhões ali. Então, subir o seu nível de chefão também vai te ajudar a fortalecer a sua embarcação, né? Estou indo lá buscar o outro. Deixa eu comer. Ninguém vai me atacar agora. O PVP não está ativado com isso. Então, eu vou dar um cortezinho e a gente já se vê. Beleza. Então, eu cheguei em mais um ponto de coleta aqui. Vamos ver. Eu queria muito que ele mostrasse o rank atualizando ali ao vivo para vocês. Eu não sei se eu estou empatado ainda com a galera. Ei, bugou. E agora, o que está acontecendo? Agora tem esse ponto também. Agora, eu dependo do online do jogo. O online é frequente no game agora, né? Tipo, o tempo inteiro é PVP. Então, mano, acontece muito isso. Tipo, das coisas lagar agora, tá ligado? Agora, mano, os problemas começam a aparecer muito no endgame, assim. Tipo, enquanto o jogo é muito estável quando você está zerando a campanha. Mano, agora, no final, o bagulho fica completamente instável, né? De novo, o Leme é o melhor jeito de você enxergar os fast travels. Eu vou marcar para Fort Lewis. Inclusive, eu acho que ele marca todos no mapa, porque tem alguns aí que esse pau nem liberei. Então, eu vou lá para Fort Lewis agora. E, mano, em resumão da ópera, é isso, tá ligado? Você tem o PVPzinho, você tem que zerar, como eu falei, o jogo. Tanto na campanha quanto no nível 10. O nível 10 é o que importa mesmo. E, cara, mas vale a pena zerar a campanha por causa do XP e aí entrar nesse loop aqui, cara. Agora, o negócio é isso, é você recolher... Cacete, eu não queria te atacar, ó, barquinho de pescador. Vocês me perdoam. Estaram no caminho, né? Mas vocês me complicaram. Então, cara, o resumão da ópera é esse, tá ligado? Você vai agora começar a fazer só contrabando. Ou seja, recolher cana-de-açúcar, recolher papola, fabricar rum, fabricar negócio, fazer as entregas. Nesse meio tempo, vai aparecer um evento de PVP. Você vai no evento de PVP, domina a base, investe naquela base para ela melhorar. E aí o negócio é você só ficar farmando esse peso 8 o máximo possível para você evoluir no ranking sazonal para você ganhar os soberanos. Os soberanos compram, literalmente, as melhores peças de navio do jogo, tá? E agora a gente tem que esperar aí, dia 25, para vir a próxima season, né? Na verdade, é a season 1 e o seu Pirata Lendário. Eu vou cobrir a temporada 1, tá? Eu me comprometo com esse jogo desde 2018, cara. Literalmente, 2018 ou 2016, sei lá. Mas o outro que falou 2016, eu tenho até que ver. Mas eu estou comprometido com esse jogo, mano, desde muito cedo. E, de novo, foi... Ele é um jogo realmente um tanto quanto medíocre. Eu não sei se vou fazer um review dele. Não sou muito fã de fazer review descendo a lenha, não. Mas o que eu posso resumir é, realmente, que eu não recomendo a compra a princípio. O Ubisoft Plus é assinar, jogar um Prince of Persia também e tal. Aí é outra história. Mas o game, eu acho que ele não vale o valor que ele está sendo cobrado. É uma pena. Mas, de novo, eu me diverti durante toda essa aventura que eu tive. Tirando o final da campanha. O final da campanha é bem chatinho mesmo. E é bem foda-se, assim. É tudo meio feito nas coxas. Enfim, é um jogo realmente bem estranho. Me diverti, mas não recomendo, não. Não posso recomendar. Eu sei que algumas pessoas vão gostar e vão adorar. Muitas pessoas comentaram nos meus vídeos e tudo. Eu sou uma das pessoas que gostei, mas eu consigo claramente avaliar que é um jogo que... Poucas pessoas vão gostar e... Beleza. Vai ter uma comunidade, vai ter um engajamento. Tem o negócio do PVP. Mas, cara, não vingou, não. De qualquer maneira. Agora eu posso falar tranquilo porque eu zerei. Eu não falei. Não é um review. Se vocês irem, depois eu falo. Tipo, as coisas que são fracas do jogo. Não é que eu gostei mesmo assim. Mas só um exemplo. Tipo assim, o combate. O pessoal comparou com o combate do Black Flag. Que ele solta o mastro. Ele vai pro canhão. Atira o canhão. Pula no navio. Mano, é um jogo muito melhor. Mas eu não quero isso. Eu queria um joguinho mais tranquilo mesmo. E ele é mais tranquilo, né? Tipo, é fácil. Não tem complexidade. Eu não queria soltar o mastro, né? O Sea of Thieves ainda é, de fato, superior. E o próprio Black Flag ainda é superior, né? Mas esse é um jogo PVP, né? E eu queria só isso mesmo. Eu não quero ficar, tipo, pulando. Ajustando vela. Olhando o mapa fora, sabe? Tipo, ele é um joguinho mais foda-se. E é por isso que eu acho que eu gostei. Mas é por isso também que eu não recomendo o jogo, né? Então a gente tem que entender aí os dois lados dessa moeda, né? Enfim, eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de maneira geral. Porque agora já começa a cobertura de outros jogos, cara. Cara, essa semana tem quatro jogos pra cobrir. E vocês vão gostar. São todos muito bons. Então é isso. Obrigado pelo carinho. Durante toda essa série de Sea of Thieves. Foi de Skull and Bones. Foi muito bom. Eu me diverti, como eu falei, do começo ao fim. Produzindo esse conteúdo. Construindo meu naviozinho. E eu ainda vou jogar um pouquinho. Eu quero, pelo menos, fechar a build do meu barco. E depois eu cubro a temporada 1. Quando ela for lançada. Pra ver se vai melhorar. O que vai mudar e tudo mais. Certo? É isso, gente. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. Espero vocês... Ai, sério que estão em combate? Quem está em combate comigo? Ninguém combate, cara. Nos vemos na próxima. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Valeu. E tchau. Tchau. Tchau.